Como é a minha rotina de beleza natural e produzindo o mínimo de lixo possível? A minha rotina é bem simples, primeiro porque eu sou bastante preguiçosa para conseguir cumpri-la, então se não fosse super simples eu não ia conseguir ter uma rotina. Eu tento usar o mínimo de produtos possíveis para poder de fato usar isso todo dia, porque assim eu consigo um resultado legal para a minha pele. Eu descobri que a minha pele é muito sensível, isso significa que eu preciso de fato ter um cuidado especial com ela, ou seja, eu preciso sim passar hidratante todos os dias, duas vezes ao dia, pelo menos no rosto. Minha rotina de beleza também é super simples, porque eu não quero ter um montão de produtos, mesmo que eles sejam naturais, porque não faz sentido, eu vou acabar dispersando e gerando um monte de lixo. De manhã eu normalmente costumo tomar banho, então eu lavo meu rosto só com água, eu não uso sabonete. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que eu falo sobre isso. Essa água já é suficiente para tirar um tanto de gordura do rosto, por isso que eu não uso sabonete, porque eu ia estar tirando ainda mais gordura da minha pele. Eu lavo só com água e depois que eu saio do banho eu aplico alguma coisa como tônico facial. Eu estou usando essa água floral calmante da Bioarte, tem me ajudado muito, principalmente no inverno, eu usei praticamente o inverno inteiro. Ela tem lavanda, aloe vera e camomila, então ajuda a acalmar uma pele que é mais sensível. Quando eu estou na TPM e eu sei que eu vou ter espinhas, eu uso o gel de aloe vera. Eu tinha bastante preguiça de usar tônico, mas depois que eu comecei a usar principalmente essa água floral calmante, eu vi como isso faz diferença no resultado, porque o tônico tem a função de tanto equilibrar o pH da pele, depois que você limpa ela de alguma forma, e quanto preparar para a hidratação. Então quando a pele está mais úmida, os poros estão mais abertos, ela está mais propensa a absorver aquele hidratante que você vai passar. Depois é a hora da hidratação. Eu tenho usado esse hidratante da Sul V, que é noturno na verdade, então ele é mais poderoso. Minha pele sofre bastante, então eu preciso de um hidratante industrializado, porque os caseiros que eu faço e que estão ao meu alcance de fazer, não dão conta, não tem como. Ou se é uma manteiga muito poderosa, ela fica muito gosmenta, oleosa na pele, porque ela não tem um emulsificante, nem que mistura com água, e faz aquela textura ser mais leve e ser mais fácil de ser absorvida pela pele. Eu sempre uso cosméticos orgânicos e naturais, e eu sempre tento escolher aqueles com embalagens que sejam 100% recicláveis. Recentemente eu comprei esse trocinho aqui, que é uma frescurinha, que são dois rolinhos com pedrinhas. Esse aqui é de Jade, que serve para você fazer uma massagem no rosto, porque ajuda a fazer uma drenagem linfática. Mas é gostoso de fazer assim que você passa o hidratante. Hoje você faz, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, com um vídeo maravilhoso de uma esteticista junto com a Vicky do Dia de Boutê, que ela ensina a fazer uma massagem facial, que é a que eu faço faz bastante tempo. Dá para fazer com as mãos, óbvio, não precisa comprar um trocinho desse. Essa é a minha rotina de beleza da parte da manhã. Eu lavo o rosto com água no banho, não uso sabonete. Depois eu passo um tônico, que tanto pode ser uma água floral, quanto o gel de alainverde, depende do que eu sinto que minha pele está precisando naquele momento. E depois eu passo um hidratante. Como eu trabalho em casa, eu normalmente não passo maquiagem nem protetor solar, porque não faz sentido, eu estou dentro de um ambiente fechado. Mas normalmente eu uso a maquiagem como filtro físico, porque a maquiagem natural cria uma barreira de óxido de titânio, óxido de zinco e outros ingredientes minerais, argilas, etc., que criam essa barreira que impede essa radiação solar de chegar na nossa pele. Então, quem usa maquiagem de alta cobertura já tem uma proteção solar. De noite, a minha rotina é bem simplinha também. É basicamente a mesma coisa, limpar, tonificar e hidratar. Se eu passei maquiagem ou protetor solar, eu vou tirar essa maquiagem ou esse protetor com o demaquilante que eu mesmo faço, que é uma parte de gel de alainverde para uma parte de um óleo vegetal. Pode ser óleo vegetal de girassol, de amêndoas, de abacate, pode ser azeite de oliva, se for o único que você encontrar. O único cuidado é escolher um que não seja muito comedogênico, porque daí ele não vai entupir seus poros. Eu limpo a maquiagem com esse demaquilante natural, eu borrifo ele no rosto e aí esfrego com as mãos e depois venho com um disquinho de crochê tirando essa maquiagem. Esse disquinho de crochê é para evitar os disquinhos de algodão que são descartáveis e a gente acaba jogando fora. Se eu achar que eu preciso lavar o rosto e tirar algum resíduo que ficou dessa maquiagem ou desse demaquilante, eu vou usar uma espuminha de sabonete. Então eu vou fazer um pouquinho de espuma na mão e aí passar no rosto. Eu sempre uso um sabonete super hidratante. Às vezes eu uso até a espuma do próprio shampoo, porque o shampoo que eu uso é sólido e ele é mais hidratante que um sabonete comum, para justamente não ressecar muito a pele. E aí, assim que eu enxago, eu seco um pouquinho o rosto, eu não seco completamente. E aí eu passo de novo um dos meus dois tônicos. Pode ser também um tônico feito em casa, né? Um chazinho de camomila, um chazinho verde ou até uma água de coco. Eu tenho usado esses dois porque é o que tem aqui no momento, então eu estou usando até acabar. Já o de alivério eu sempre tenho em casa. Tônico assim, prontinho, normalmente eu não compro, porque tem que descartar essa embalagem, né? Então eu prefiro fazer um chazinho e aí um pouquinho desse chá eu uso como tônico para o rosto. E aí, ao invés de usar o hidratante que eu usei de manhã, eu uso o sérum facial natural que eu mesma faço. Aqui dentro tem um óleo vegetal e óleos essenciais que eu escolho. Eu normalmente faço com óleo vegetal de jojoba, que é um óleo super levinho. Ele tem uma composição química super parecida com o nosso sebo natural da pele. Então a pele absorve bem rápido, não tanto de a pele ficar seca depois, mas no sentido de ela entender que tem aquela gordura ali e parar de produzir sebo em excesso. Por isso que o óleo de jojoba é ótimo para quem tem pele oleosa, porque ele ajuda a reduzir essa oleosidade. Aqui eu usei os óleos essenciais de lavanda melaleuca e gerânio, porque eu quero os efeitos terapêuticos desses óleos essenciais. Dá para colocar praticamente qualquer óleo essencial nesse sérum, aí você precisa escolher que efeitos terapêuticos você quer. Eu sempre recomendo fazer meio a meio de melaleuca e lavanda, porque os efeitos são de um modo geral, assim, abarca a maior parte dos problemas de pele de rosto possíveis. O óleo essencial de lavanda é calmante, então ele ajuda a reduzir as inflamações, reduzir as inflamações das espinhas também, mas também essa irritabilidade que minha pele tem bastante. O óleo essencial de melaleuca é um poderoso antifúngico, bactericida, antisséptico. Ele é ótimo no combate das espinhas e acne, então eu coloco umas gotinhas aqui nesse sérum, que é justamente para combater essas espinhas que eu tenho. Eu tenho espinhas nessa faixa aqui, que é totalmente hormonal. Eu tenho na TPM, então é uma época que eu me cuido um pouquinho mais e não deixo de passar o sérum antes de dormir. E o óleo essencial de gerânio é um óleo essencial que a gente chama na oriomaterapia o óleo essencial do feminino, porque ele tem um poder super grande com essas alterações das mulheres nas questões hormonais, tanto de TPM, menopausa, enfim, todas essas questões. E aí, como eu passo antes de dormir, também tem um efeito muito legal, que é eu respiro esses óleos essenciais quando eu passo no rosto. Ou seja, eu também tenho esses efeitos terapêuticos de dormir, porque a lavanda é um ótimo óleo essencial para garantir um sono gostoso. A receita do sérum, a receita do demaquilante, vão estar na descrição do vídeo. E é isso, depois que eu passo o sérum eu vou dormir, bem bonita. À noite eu não faço muito essa massagem com o jayroller, porque normalmente eu passo o sérum já na cama. E aí eu uso mais ou menos umas 4 ou 5 gotinhas no rosto. E eu acordo com a pele super hidratada e linda por causa do efeito terapêutico dos óleos essenciais. Parece que vai dar errado passar óleo no rosto se você nunca ouviu falar sobre isso, mas não tem nenhum problema. Tem uma entrevista que eu fiz com a dermatologista Patrícia Silveira, que ela fala justamente que não tem problema se for um óleo vegetal adequado. Enfim, a rotina de beleza é bem simplinha, eu explico um pouco mais dos produtos aqui para vocês. Se você quiser saber um pouco mais sobre beleza, tem já post lá no blog, tem o e-book de beleza natural. Dentro do capítulo banheiro do livro, uma vida sem lixo, também tem todas as receitas. Além das receitas que tem no e-book, tem mais receitas no livro. Dá para ter uma rotina de beleza natural, gerando o mínimo de desperdício possível, o mínimo de lixo possível. É só usar os produtos até o final e fazer escolhas mais conscientes, tanto na hora de comprar seus produtos quanto na hora de fazer seus produtos. A gente não precisa ter aquela sequência explodindo de produtinhos se a gente souber quais comprar e quais usar.